Ainda assustada, a dona Regina comenta sobre um caso que ocorreu há poucos dias em Juiz de Fora. Vi uma reportagem de que tinham jogado cinco cachorros na tubulação. E eu, assim, fiquei muito comovida. É muito triste você ver judiar de animal indefeso. Muito triste. Ela e outras dezenas de pessoas vieram acompanhar a Feira de Adoção de Animais, realizada neste sábado, 5 de agosto, no Parque Alfield. A atividade integra a programação da primeira edição do projeto Câmara na Praça. Uma parte da nossa programação é a Feira de Adoção de Animais agora pela manhã. A gente vê o sucesso, as pessoas vindo, já vários animais adotados, tanto cães quanto gatos. A gente sabe que é um problema hoje no município de Juiz de Fora e em outros municípios também. O abandono de animais em via pública, isso causa transtornos e sofrimento também para os animais. Além do presidente Rodrigo Matos, os vereadores João Coateca, Charles Evangelista, Antônio Aguiar e Marlon Siqueira também prestigiaram o evento. A Alice não resistiu aos encantos desse gato e adivinha qual foi a decisão dele. Quase certeza que a gente sai daqui com um. Os bichos são muito carinhosos, então vamos dizer que um segundo amigo também. Já a Priscila preferiu um filhote. Tem uma gata na minha casa, ela tinha uma companheira, só que como nós não temos essa companheira mais, a gente sentiu que essa outra gata anda muito triste e a gente está adotando, a gente resolveu adotar outra gata para ela poder ficar feliz de novo. Fabiana também resolveu levar esse cãozinho para casa. Lembra muito um cachorro que eu tive, entendeu? E ela parece ser mansa e um animal para uma criança, assim, é sempre muito bom, né? É sempre uma companhia. Mas antes de embarcar com os novos amigos, os interessados precisam participar de uma entrevista. Ela vai escolher o animal de agrado dela, que ela gostou mais, e vai responder um questionário. A gente faz uma entrevista para ver se o animal que ela quer corresponde ao perfil de família, de casa que ela tem. Por exemplo, pitbull, geralmente eles são muito mansos, mas a gente não doa para casa com criança, por prevenção. Não, não doa um animal, por exemplo, muito idoso para uma criança, não vai dar certo. E nem um muito agitado para uma pessoa idosa. Um animal que destrói, que tem mania de comer as coisas para um apartamento. Então, assim, a gente tenta adequar da melhor maneira possível para evitar a chance dele ser devolvido. O canil municipal de Juiz de Fora possui hoje cerca de 500 animais que estão à procura de um dono. E se depender da Comissão de Proteção Animal da Câmara Municipal de Juiz de Fora, esse número deve ser reduzido em breve, com a realização de outros eventos que incentivem a adoção. Estamos nessa legislatura agora com a Semana de Proteção Animal, então vão ser várias atividades. E teremos sim várias campanhas de adoção como essa também, aqui no coração da nossa cidade. A gente faz um apelo para o cidadão, venha, conheça o trabalho do canil municipal e adote o animal. Quem não conseguiu escolher nenhum animal, ainda pode ligar para o Disque Adoção no telefone 3225-9933. O cachorro encontrar alguém que vai dar amor para ele, que ele já devia ter dado antes. A gente tem que ter amor a eles, né? E ele é companheiro da gente também.